E nossa forma, vocês vão o que quiserem, é um jogo caro para comprar, mas vou mostrar como bem estão fazendo aqui. Estou pegando armas mágicos no jogo. Que tesouro! Então, pode jogar em terraia, que é um bom dia. Tem terraia, tem dois outros, pai. E, então, vamos lá. O que é? 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 Vem cá tio, bom tio Não bagunça isso não Oi Ana, desliga esse game ai, eu to precisando que for um negócio ai Eu já te falei antes Eu já te falei antes Eu já te falei antes Não Vou desligar e agora, olha que a pessoa volta aqui Eu to jogando o game aqui Porque foi minha arma mágica, mas eu tinha outra Mas eu joguei no game, que não foi bom não Olha o bovinho Ia dar muito mais dano se eu sentia um O A Meteiros Oi Dani, bom dia, tudo bem Eu já te perguntar aqui Você tinha como pedir alguma das meninas para fazer um café aqui para mim? Eu to fazendo com as meninas, eu não posso sair? Ou ta muito, ou tudo errado? Não Não, a Tati ta dormindo Não Do Zolito Do Zolito que ela ta dormindo agora Olha Olha eu vou querer Oi Beleza Eu vou querer uns 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 3 dólares de pão de queijo 3 pastelas de queijo Daquele Daquele caseiro É Vou querer também É Um galão grande Com 3 bolas de açúcar É Você tem sucre de laranja ou não? Pronto Pronto Eu vou querer um cup também Um Aham 3 pastelas de queijo 3 dólares de pão de queijo Um Que eu acho que é tudo Ai vai dar quanto ai o total? Um pé de moleque Ai quanto que vai ficar o total ai? E Gente Tem muito Que é mágico Aham Tá Muito dano Mas Eu vou precisar Pra Estirar mais rápido Não Não Vou tirar mais rápido Que essa arma Mas essa arma ai não pode Não Não Que eu amo essa aqui Mas aqui Não é mais forte Que isso Em vez da céu Pera então Pera então Pera então Aham Aham Quem deu essa coisa? Que eu gosto Né? Nossa senhora Vou mandar um vídeo aqui então Beleza obrigado viu? Tá bom Tá bom Tchau Tá bom Deleza obrigado Será que tem uma coisa? O que que é isso? Tchau 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 Vai Vem cá Ian Dá uma pausa ai Ô Ian Você tem que me obedecer Ian Eu não quero saber Dá pausa Não Anda Ian Ian Não Anda Eu vou tirar Ian Vou tirar agora Vou tirar porque não adianta não ficar falando Hummm